Rapaziada, mano, pra você que não segue no meu Insta, mano, meu Insta é esse aqui, ó Junior STY underline, underline, mano, passa lá, rapaziada, ó Instação do pai aí, mano, ó Vamos bater 40k de seguidores lá, mano Tava com 32 já, tô com 32, na verdade Esqueça tudo, passa lá, rapaziada, mano, ó E, mano Posto de tudo aqui no Instagram, tá ligado? Foto, rios, tudo, mano, ó Postei stories, vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem Rios, ó Tudo, mano, passa lá, rapaziada Vai ter, mano, muita coisa, ó Stories do dia a dia, eu tô postando direto Perguntinha, quiser interagir, quiser fechar parceria Chama lá no Insta, mano, ó Que nós vai tá fechando, tá ligado? Lembrando, Junior STY underline, underline Ó, vai ter o botãozinho de seguir aqui embaixo, aqui assim, ó Aperta, segue, manda mensagem Curte minha última foto aqui, ó E dale, mano, ó Aqui, ó É isso, curte aqui Comenta E, mano, é isso, rapaziada Bora pro vídeo Só os caras aqui Do pipa do carro na casa do Biel E é o seguinte No vídeo de hoje, vou tá subindo esse pipa de bichinho aqui, ó Com a linha de tubarão amarela Aqui, ó Eita, esse aqui, ó Mano, esse é Bora que bora, rapaziada Jamaica? Jamaica é diferente, né? Que é uma cor diferente Jamaica vermelho? É, mano, vermelho e preto e amarelo Não dá, não Tá parecendo uma mãe Não é? Não mata aquilo ali, ó Aí, essa mata aí, ô Morrão Mano, o Joãozinho, rapaziada Comenta aí se o Joãozinho tá merecendo um corte, mano Na moral, o bichão tá mata, hein? Então tá como? Vou jogar mais um teco de rabiola nele, rapaziada Eita Tá um bagulho insano Tá um bagulho top, rapaziada Então, ó Se você é novo, já se inscreve Deixa muito like aí Ative o sininho pra fortalecer Segue no Insta também, rapaziada Que hoje, o relo vai ser insano, mano Tem um pechão aqui, ó Vou botar a combina Pra alaçar E Vambora, rapaziada Vai alaçar com quem? Mano, que eu tô comprando ali Tem mais nenhum, não, João Tô vendo mais ninguém, não, João Tem um do gordinho Esse gordinho subiu de ação do meu também Vai alaçar com Vai na nossa conta Vida, rapaziada E, ó É Segue no Insta também Eu deixo meu Insta aí sempre no começo do vídeo Na descrição também Tem meu canal secundário lá Comentem o que vocês querem que eu traga no meu canal secundário Que eu vou estar trazendo, tá ligado? Se o canal secundário tá parado, rapaziada Vocês viram lá O bagulho tá louco Não tem como eu ficar Eu ficar cuidando de dois canais assim, mano Porque é muita coisa, viado Viado Muita coisa, rapaziada Entendeu? Então, ó Fiba dá pronto Vamos tirar a thumb e pegar A linha do Wendel ali E meter marcha no relo, mano Aí a gente volta Vai subir isso daí de bicotes? Aí, rapaziada Eu vou subir dali de baixo, mano Gordinho tá com o dele no alto aí Ai, deixou Solta Vou mandar a busca nele E vambora Vou botar na mão mesmo Tem tosse Eu vou dar a busca Olha só ver isso aí Eu vou fatiar essa lá Piorinho Caramba, quase caí Família Tô com medo agora Tô com medo já laçou daí mesmo já descei na mão do gordinho rapaziada e mulher nesses baixos olha o rapiola aí olha o rapiola aí vai Jean, desce caralho, que louco aqui na posta rapaziada pelo amor de Deus tentar pegar ali pega aí vamos tentar pegar ali rapaziada aqui era o ridículo mano, na moral papo 10 a equipa dele rodando vamos ver se nós pegamos ali e já a gente volta rapaziada consegui recuperar o pipa do gordinho tá no alto mas eu não vou laçar mais coisa aí não vou laçar mais longe agora vou laçar na rua de baixo logo ah, tô vendo, ó mais legal laçar assim nem chega o zoom lá o pipinha tá rápido, pesadinho aí mas tá rápido peraí Jean ali Jean, os caraponas ali, ó ô Jean, tá tirando, né não pelo isso é muito luxo, isso é muito luxo pega na minha pica do nada Jean vamos esperar aqui um subinaria, uma aranjinha vamos ver se isso aqui tá aqui na rua aqui, ó é, vamos fazer uma rapazada, mano o Lupa tá com a unha, ó é louco de piqueira o Lupa tem um monte de pipa lá não traz uma, mano, não traz aí, ó se eu vou esperar chegar a chilena é boa, mano pra tirar a mão, caiu de... ah, tô ó, travando rapazada meu Deus segura aí eu vou amarrar onde aqui, se perder a ponta? ó, por que você pegou meu peixe aqui, ó já vai, já vai travou o pipa, família, ó travou o cair, tira é louco é louco é louco o chueco é ruim quem vai pegar? quem vai pegar? vai, não, deve ser bolado ah, tem uma bagulquinha lá na minha casa lá, ó aqui mesmo, ó é onde mostrou o bagulho aqui no pote você vai virar? ai, Ju oi derrubou a flecinha? não vai subir aonde? da liga pra te cortar da onde? da liga aí, você corta o laranjinha, cuzão? não, flecinha não, pega a flecinha vai descer aqui, né Ju corta o laranjinha 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 vai cortar o laranjinha vai cortar o laranjinha agora corta o laranjinha lá olha o Ju descendo tá porra ai ai nossa, aquele lá bora atrás bora atrás, bora bora olha lá, dá pra cá tá tem que ser o prêmio tem que ser o prêmio pega aí vai pegar ainda pega aí viu pegaram rapaziada vamos subir de novo mano, ó sai, sai Rogério sai, sai chuei traz lá chuei traz lá chuei bora lá pra cá como é que ele vai devolver não rapaziada eu acho é japonês eu acho ah vai não, cuzão não é japonês não, velho é uns... como é que tava aí? mano, vamo ver se ele devolver rapaziada eu vou subir de novo mano e dali já foi ruim demorou, já foi um acho que é o Riquelme, né não? não é não, Jão é um moleque que tava aqui do nada Jão então pode passar se ele devolver eu vou subir aqui de novo rapaziada e corpão aí rapaziada o moleque tá vindo vamos ver se ele vai devolver ô, você que pegou mano? vai me devolver? eu devolvo por 5 pipas 5 pipas mano? eita poxa eu quero pipa de ouro mano se eu subir os 5 eu faço a limpa mano e aí chuei e aí chuei que você que deu essa ideia né filanta Jão, eu te dou um peixão lá você quer? um peixão não filho eu quero dois dois? no máximo dois melhor não, não, deixa deixa já tá aprendendo a negociar mano ainda vou fechir não, não não, não um pipa só eu vou dar dois em um só eu faço uns dois e corto um monte é, dois e dá pra cuidar um monte aí ó é rapaziada, o bagulho é louco vai devolver um não Jão? não pô te dou um peixão não quero um peixão te dou um peixão se quiser ai demorou isso olha isso mano ó vamos arrumar outro pipa aqui e a gente volta ah não, você não vai arrumar outro não né Jão? não vou, o cara não quer devolver na moral rapaziada, essa china tá gastadona rapaziada como é que devolveu família? parecendo um dinharista o bagulho não como é que devolveu eu falei ele devolveu rapaziada por uma flechinha aqui né mano os cara agora tem que negociar com os cara olha o que tem, você acha que o bagulho é de graça? é essa é a ideia do chuecão rapaziada é mesmo, a ideia do chuec essas ideias pro mundo daquele cara ia devolver na boa é por isso que o pipa tá pô xixi, vai ter que resgatar lá hein Peterson ah, tirou vai cortar as plantas ai que eu tem que pegar dos Estados Unidos que eu ia gravar vídeo com ela Jão só era a única que tinha Jão é? é vai Jão leva ali de novo ali Jão olha o picão ai ó vem bora que eu não falo no picão ai o peixão ai Cusão ó ai rapaziada ó subiu um subiu um ai um peixão aqui de trás vamos tentar subir Rabiola tá molhando tá solando ó que é um ainda ele quer subir só de uma vez tá me cortando o Júnior de novo sai fora, sai fora nem veja essa merda ai não do amor de Deus olha o cara vindo ai ó tô vendo aí para aí hein Breno corre não Jão faz a roda sai lixo pega no meu só rabiola doente será que é o Júnior? tem dois Júnior tem dois Júnior o meu e o seu sai daí dois igual para aí Breno vixê dois igual aí Júnior aí Júnior tá fofa rapaziada vai ficar louco vou ajudar Júnior se não ajudar eu atrapalho vai Júnior levanta esse peixão ai para ajudar o cara vai vir o meu o que eu vou fazer levanta Uriah ô Uriah ai tô morcos ó tá na academia na laje do Breno olha lá olha os cara vai essa flechinha ai vai parando Cusão vai Júnior o Júnior tá cansado ali hein vai deixar Júnior já tô pra lá já o que você tá fazendo Júnior? caramba o cara parou ainda parou olha lá ó desisto rapaziada vou tá ficando por aqui mano não é que aí de trás ele sabe empinar não só rabiola e doença mas é isso ó espero que vocês tenham gostado vou tá ficando por aqui deixa muito like tamo junto forte abraço parou